Muito bem, esse ponto é muito importante. Como que a gente consegue entender uma relação do tipo? Pensar batata doce na forma de sopa e o nosso corpo falar hum gostoso e pensar batata doce na forma de assado no forno e o nosso nariz virar um pouquinho para o lado e falar não é exatamente isso que eu preciso. Então, uma das coisas que a gente quer apurar no nosso processo ayurvédico é a nossa capacidade de intuir gunas. O que isso significa? Se eu sou uma pessoa que estou com, eventualmente, uma perturbação de vata, vai lá, ok? O que que intuitivamente o nosso ayurveda vai nos trazer? Gunas anti-vatas. Uma coisa morninha, uma coisa untuosa, uma coisa pesadinha, uma coisa viscosa, uma coisa grudenta, ok? Aí pergunta, vai fazer muita diferença se for batata frita ou se for uma batata daquela tipo francesa, meio que grudadinha, etc? Vai fazer alguma diferença. Mas no capítulo 2, a gente vai, tipo, começar a pegar as gunas no microscópico e vê elas, assim, em pequenos detalhes, ok? Mas nesse instante, o que a gente está querendo é criar esse primeiro background da coisa, que é, no ayurveda você se alimenta de gunas, você não se alimenta de vata pitikafa, certo? Um daqueles nossos máximas de esloucas do achuini. No ayurveda você se alimenta de gunas, você não se alimenta de vata pitikafa, ou seja, se você pega um treco que é anti-vata, ok? Suponha queijo, ok? Todo mundo aqui meio que concorda que queijo é um negócio anti-vata, certo? Aí você mistura ele com um monte de feijão e faz um catupiry, ou então batata mandioquinha, vamos pegar um outro exemplo. Mandioquinha, a batata salsa é um treco anti-vata, pelas gunas que ele tem, ok? E aí você vai fazer um catupiry vegano e você vai cozinhar aquilo com feijão branco. E você vai transformar toda aquela guna ontuosa da mandioquinha, ela vai doar para o feijão branco para você conseguir fazer o catupiry vegano, ok? Pergunta importante, do ponto de vista ayurvédico, você está comendo mandioquinha? Não, tem que ser a resposta, ok? A gente precisa entender que a visão do ayurveda, você não está comendo o alimento. Conforme você prepara ele, você transforma ele de tal forma, vamos pegar o exemplo ao contrário, vamos pegar o feijão, ok? Ah, bata não pode comer feijão, porque feijão é gravabata, beleza? Aí você foi lá, pegou o feijão e cozinhou ele com vinagre, jogou a água fora, certo? Vamos fazer um grão de bico para ser um negócio ainda mais radical, ok? Você pegou o grão de bico, botou ele na panela de pressão com vinagre, cozinhou, jogou a água fora, ok? Aí depois pegou esse mesmo grão de bico, deu uma batida no liquidificador, botou ele para cozinhar de novo, com um monte de erva de cominho, açafética, que nem está lá no feijão sem pum, ok? Botou o tamarindo ali, beleza. Aí terminou aquele grão de bico, que você está fazendo rumos, você entupiu aquilo de limão, jogou um pouco de açúcar mascavo, ok? Então na perspectiva do Ayurveda, esse grão de bico vai agravar, bata, ah, você tirou a casca. A resposta é, provavelmente não, principalmente se você comer isso de manhã, que é um horário cafo, ok? Então a nossa visão ocidental ainda de Ayurveda é muito do tipo assim, o grande bico agrava vata. A gente não vê isso nos livros de Ayurveda e etc que a gente lê? A nossa frase aqui, a Chuini empoderada é, pelos poderes das gunas, eu grande bico agravo vata, ok? Então se você destrói o gresco do seco, leve, etc, aquele rimem ali não vai agravar vata. Por mais que ele seja tipo um símbolo morro de agravar vata. Exemplo, ao contrário, vamos pegar uma pizza, ok? Pizza por definição tem guna que agrava cafo, porque é pesado, untoso, viscoso, úmido, etc, ok? Aí vamos pegar essa pizza e vamos fazer ela na, como é o nome daquilo? Tapioca, ok? Então um monte da viscosidade do trigo você tirou na tapioca, ok? Você vai botar ali, vai, joga um queijo mostrarela, a gente aguenta. Entope ele de wasabi, cara, wasabi na pizza faz milagre, ok? Pega uma cebola crua, joga ali em cima, para fazer o cafinha chorar. Ai, essa pizza, eu tô tão... E, digamos assim, em vez de botar tomate, que é um negócio muito cafogênico, você põe cebola crua, ok? Então a pizza do cafa vai ser... A outra, ele já chorando, foi, ele falou que era a pizza! Esse cafinha se entrega, né gente? Não tem jeito. Então, você vai fazer essa pizza do cafa, você põe ali a tapioca. Você, para tirar o trigo, para tirar o adesivo, o trigo pode ser muito adesivo quando está junto do queijo. Você põe o queijo, você põe cebola, que você nem cozinhou no forno, depois que você cozinhou aquilo dali na frigideira e tal, você joga cebola crua, picada, assim, para o cafa jantar. Ai, esse ayurveda me deixa emocionada. Pega o wasabi ou em pó, etc., joga ali em cima, ok? Pega pó de gengibre e joga ali em cima. Aí a pergunta é, a nossa mussarela vai agravar o cafo? Esse cafinha vai sair cuspindo fogo dessa pizza. Ok? Então, tudo bem que a gente aprofunda isso no Sabores do Ayurveda, mas o ponto central da alimentação ayurvédica é, a gente come guna. A gente come guna. 108 vezes, com N com pontinho embaixo, guna. Ok? A gente come guna. E a arte da culinária ayurvédica é aprender a transformar o que a gente tem na nossa dispensa na guna que a gente precisa naquele instante. Vai ter alguns alimentos que aquela guna vai estar mais disponível. Vai ter outros que você vai ter que suar um pouco mais para chegar lá. Então, considerando que a gente já está, assim, alguma coisa adiantada no nosso capítulo 1, vamos colocar aquela grande questão. Por que tem que comer na ordem da alimentação ayurvédica, Namastê? Porque, pelos poderes das gunas, no início, o rimem aparece como cafo. Então, não importa se você está comendo, digamos assim, vamos pegar, assim, um feijão, ok? Que você botou aquilo no meio de um guacamole, etc. e tal. Se as gunas predominantes ali tiverem cafas, o teu corpo vai responder, aumentando a quantidade de muco no teu sistema naquele instante. E isso vai fazer com que a tua digestão, o teu liquidificador fique carregado de muco. Ok? Então, é por isso que a gente, no início da refeição, come o cafa. Porque a gente quer que, metabolicamente, o nosso corpo puxe cafa das extremidades para o sistema digestivo e inunde o nosso sistema de umidade. Por que a gente come pita no meio? Porque a gente quer comer as gunas do pita no meio para incentivar o nosso corpo a entrar numa vibração metabólica aonde ele vai ter maior capacidade de inundar o nosso sistema de enzimas digestivas. A nossa visão ocidental, a digestão acontece no estômago. A visão do ayurveda, essa digestão, vai acontecer mais no intestino delgado. Então, quando a comida está majoritariamente da boca ao estômago, vamos chamar assim, para facilitar, a gente tem que estar estimulando o nosso corpo a encher o estômago de líquido para ele liquidificar, homogenizar aquele alimento. Quando aquilo começa a ser transmitido para o intestino delgado, aí você vai falar, mas não, mas quando eu estou comendo feijoada, não necessariamente depois de meia hora comendo, a comida já está indo para o intestino delgado. Não tem problema. Do ponto de vista energético, leva um tempo, sabe? Da mesma forma que leva um tempo até o nosso corpo estar com a barriga cheia e o nosso cérebro entender que está saciado, leva um tempo entre o nosso corpo começar a receber a informação de estimular a pita e o nosso suco gástrico ser estimulado no sentido pita da coisa. E no momento em que a gente começa a comer alface no final da refeição ou verde no final da refeição, que não seja o pepino, de preferência, não é que o pepino no final é proibido, mas, bom, a gente está estimulando o nosso corpo pelas gunas do vata a fazer com que o vata seja dragado para o tubo digestivo e quando a comida estiver no sistema, no intestino grosso, o nosso corpo está com muita potência de vata para secar aquele alimento. Ah, mas no estômago vai misturar tudo junto? Esse é um bom título para o vídeo de hoje. Em algum grau vai, é claro que vai. Mas a sua digestão vai ter a mesma performance? Testa, gente. Vocês já testaram aí, viu que muitas vezes faz diferença. Mas por que faz diferença? Porque na perspectiva do Ayurveda, kafa, pita e vata é arregimentado para o sistema digestivo a partir das suas gunas. Tudo bem que tem um processo fisiológico natural, mas se você parar de atrapalhar já ajuda muito. Então o corpo vai tentar fazer esse ciclo sozinho, independente de você. Ele foi programado para isso. Mas se você só não estiver atrapalhando, ele já vai ter uma performance maior. Se você ajudar ainda, fazendo com que você... Faz esse teste, vocês já podem receber esse dever de casa. Agora, uma vez na semana, eu vou comer a batata sozinha no início da refeição. Você vai sobreviver. Respira. E quando você terminar de comer a batata, você vai para o arroz e para o feijão. Quando você terminar de comer o arroz e para o feijão, você vai comer só alface, ou brócolis, ou qualquer coisa que seja. Você vai fazer três pratos mesmo, para valer. O resto da semana você come como você comia. Comendo primeiro a batata, aí misturando com o arroz e para o feijão, aí terminando a batata. Não estou dizendo para vocês fazerem isso necessariamente todo dia. Se o teu Agni está um monstro, gente, ele ri da cara disso, joga tudo junto, come e no final você sai de estrela da mesa. Ok? Mas se não, principalmente no dia que o teu Agni está meio bosta, você tem esse treinamento do tipo, hoje eu vou comer certinho. Vou comer só a abóbora no início. E ver quanto que o meu corpo perde a capacidade de se interessar pela abóbora. A abóbora começou a ficar meio sem graça? Para. Vai para o arroz e para o feijão. O arroz e para o feijão começou a ficar meio sem graça? Para. Vai para o verde. Faz essas três etapas de uma maneira um pouco mais radical, dado que vocês já, digamos assim, fizeram um treinamento prévio para isso. E vê que no dia que teu sistema digestivo está mais fraco, essa mãozinha que você dá de guindaste faz com que teu sistema digestivo consiga eventualmente dar conta de digerir uma coisa que no geral ele não digeriria. Principalmente se você está, por exemplo, no período menstrual. Entende? Quando o teu Agni, você está um pouco febril, você está vendo que teu Agni não está tipo... te matando na frente. Você vê, o que eu preciso fazer? Dar uma bengala para ele andar direito. Ele está podendo fazer Daiane Carpado, triplo, não sei o que, etc? Aí, ok. Vai lá. Lembra que a gente sempre no Ayurveda está considerando. O que é? O quanto você está empurrando para dentro com o quanto a fornalha está lá dentro. Nesse instante que eu estou falando, minha fornalha aqui, mano, se você estiver botando tudo junto com melancia e iogurte junto e tocinho, ele vai dar conta que o Agni, cara, ele está monstro. Certo? Até vou tomar um trégua aqui para aguentar os próximos minutos. Mas fora isso, gente, essa ordem, você saber quando apertar esse botão extra, sabe? Tipo, dar uma forcinha extra aí para o Agni, para ele conseguir fechar a conta dessa digestão, tem esse entendimento também teórico. No estômago mistura tudo? Ok, vai lá. Mas energeticamente, o que o Ayurveda está chamando de Kafa, Pita e Vata, mais para frente a gente vai aprender a ver pulso e a gente vai ver. Quando a gente termina de comer, nosso Kafa está mais proeminente. Passa algum tempo, nosso Pita está mais proeminente. Passa algum tempo, nosso Vata está mais proeminente. Isso do ponto de vista da pulsologia é claramente checável. Ok? Por mais que você esteja com relativamente tudo, entre aspas, no estômago ao mesmo tempo. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Legenda Adriana Zanotto